Eu não vou dividir, eu vou, quem recebeu vai receber o prêmio, o prêmio, o prêmio para comprar um DVD. Filho da mãe, eu digo, eu fico vendo vocês jogando, vocês fizeram um gol, eu fiz isso. Você veio, gol, contra. Sempre ruim, não. Hã? É. Esse negócio de sair, de tudo, tem que ter que ser lá, de tudo, desado o campo, o diretor, o saldo, 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 o saldo. O saldo é o saldo inteiro, é só ir lá e cancelar lá. Então, depois de uma coisa, a gente está com um ar, o saldo. Então, eu vou fazer, nisso eu posso te ar. Quando a mulher do saldo, ele pode, a gente está com o prêmio, aí eu estou dizendo que é para vocês escolherem o DVD de preferência. Eu vou voltar agora. Não sei se eu sei como ele sai daqui e vai na casa e pega. E se eu posso fechar aqui, porque esse mal é uma coisa que eu não... Ainda sou eu que a gente está só nunca matando. Eu só agora estou tentando que eu possa saber se eu posso estar fazendo o que eu estou fazendo. Então, você vai ver o que está tudo. É verdade. Então, eu vou me ver o que eu não posso fazer o problema, eles morrem, e vocês não podem me dar. É verdade. Então, noventinha, diretora? Noventinha para nós? Dividir? Show. Para mim, seria melhor comprar o prédio. Aham. E eu estou trazendo para o melhor que eu tenho que estar no meu, porque a escola tem que ir no meu. Entendi. Você não quer ganhar o dinheiro que você merece. Até porque vocês estão vindo fazer prova duas vezes sem nem dúvida se alguém fez alguma coisa errada. Então, vocês estão vindo e tem que ir no meu pedido, porque é uma prova de ver. Tá. Tá certo, então, parece que nós vamos ver. Segundinha, né? Segunda, né? Prova. Aí terminou, você vai dar o dinheiro? Tá. Tá. Aí, ó. Aí, ó. Depois, se for embora da área de casa, tem um pouquinho ou não. Tá. Tirar a dúvida por você aí, ó. Obrigado.